Meu boa noite a todos e a todas. Havendo quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 13 de setembro de 2013, dando as boas-vindas a todos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Boa noite a todos. Pauta 13 de setembro de 2013, sessão ordinária. Expediente. Correspondências recebidas. Da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, convidando para a apresentação de novos uniformes da Secretaria de Esportes a realizar-se no dia 16 de setembro de 2013, às 19h30, no auditório da Prefeitura Municipal de Xancherê. Da SICS de Xancherê, convidando-o para o café da manhã a ser realizado no dia 18 de setembro de 2013, com início às 19h30, no restaurante Acostelão, anexo ao Clube Xancherê. Indicações. Indicação nº 275, barra 2013, do vereador Adriano de Martini. Indicação nº 276, barra 2013, do vereador Adriano de Martini. Indicação nº 277, barra 2013, do vereador Adriano de Martini. Projetos em redação final. Lei nº 3.562, barra 2013, de origem do projeto de lei nº AJG 044, barra 2013. Lei nº 3.563, barra 2013, de origem do projeto de lei nº AJG 046, barra 2013. Projetos em segunda votação. Projeto de lei nº 001, barra 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal da Juventude, CMJ, no município de Xancherê e da Outras Providências. Projeto de lei nº 011, barra 2013, que estabelece o projeto de escola política e social municipal. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao primeiro secretário. Antes de passarmos a palavra livre, quero convidar a professora Márcia Filippini para falar em nome da Pai de Xancherê. Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, num momento muito especial para a nossa Pai, para falar um pouquinho para vocês sobre autodefensoria e família. Autodefensoria é um movimento criado pela Federação Nacional das APAIs, como uma das mais importantes iniciativas do movimento apaiano. tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, a fim de ampliar suas possibilidades de atuar efetivamente, influenciando o cotidiano familiar, escolar e comunitário, tornando-se um agente político comprometido com o bem comum. Para isso, são realizados fóruns nacionais e estaduais, espaços que criam oportunidades de maior participação dos autodefensores nas decisões e interesses do movimento. O autodefensor é um aluno da Pai, eleito por seus colegas, sendo um do sexo feminino e um do sexo masculino, para representá-los em todas as ocasiões na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Estes autodefensores têm um grupo de apoio, formado por familiares de alunos e profissionais que trabalham na Pai. Nas regiões que pertence cada Pai, é eleito um casal representante local, um casal representante regional, e estes representantes elegem um estadual e nacional. Na nossa Pai, o grupo de autodefensoria elaborou um plano de ação para 2013 e 2014, onde já foram concretizadas várias ações que a gente tinha nesse plano de ação. Dentre elas, a gente pode citar algumas, que foi apresentar o programa de autodefensoria dentro da Pai, na nossa escola, e em cada sala a gente passou e conversou sobre o que era a autodefensoria. Elaboração de matérias para jornal local, que a gente também já concretizou. Apresentação da Carta de Autodefensoria, elaborada no 5º Fórum de Autodefensores, realizado em Joinville, no ano de 2012, para representantes do Poder Legislativo, para promotoria e secretário da Saúde do município. Inclusão de representantes dos autodefensores no CONDE, no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente realiza reuniões mensais com o grupo de apoio na escola. E a gente tem participação dos representantes da autodefensoria nas reuniões pedagógicas da escola. Eu gostaria de chamar a nossa autodefensora Franciele Casaril e Giovanni Dallagnol. Eles estão com a nossa Carta de Revincial. reivindicações que a gente está, nesse momento, trazendo até os senhores, para que seja dada uma atenção maior aos nossos pedidos que estamos fazendo neste momento. Então, e juntamente com esta Carta de Reivindicações, eles estão entregando a Carta dos Autodefensores, que foi elaborada no 5º Fórum de Autodefensoria em Joinville, no ano de 2012. Aplausos. Aplausos. Gostaria de dizer que são muitas as ações a serem planejadas e desenvolvidas. Por muito tempo, nem mesmo as famílias acreditavam e consideravam a pessoa com deficiência capaz de ser um agente transformador de sua vida. Hoje, com este novo projeto de autodefensoria e família, temos certeza de que teremos um novo olhar para a pessoa com deficiência. Nada melhor que o tempo para nos dar uma lição de vida, fazer-nos rever conceitos e refletir sobre as nossas crenças e valores. Neste mundo, nada é estático. Tudo evolui com o tempo, com o trabalho e com a colaboração da sociedade. Diante de tudo isso e enfrentando inúmeras dificuldades, estamos aqui para propor uma reflexão sobre o Programa Nacional de Autodefensoria e, principalmente, o apoio dos senhores vereadores em tudo o que for necessário para atender as pessoas com deficiência. Certamente que, para atingir plenamente este ideal, ainda percorreremos muitos caminhos que, com determinação e boa vontade, com o envolvimento da família, da escola e da sociedade, haveremos de mostrar o progresso, o crescimento e uma nova imagem da pessoa com deficiência. Somos conscientes de que a caminhada e a luta são contínuas, com atalhos e pedras, porém, é nossa. E estamos firmes neste propósito. Tomar as rédeas das ações nos faz mais fortes, mais humanos e iguais. Por trás da deficiência, existe uma pessoa que deve ser autora da sua própria história. que pode encontrar e construir o seu próprio lugar e, assim, incluir-se. Eu quero encerrar esta fala com um dizer que é da presidente nacional dos autodefensores. Não aceitamos mais tudo por nós, sem nós, mas sim nada sobre nós, sem nós. Então, este é o lema da autodefensoria. Gostaria de ler novamente. Tudo por nós, sem nós, mas sim nada sobre nós, sem nós. Muito obrigada. aos nossos internautas e, especialmente, então, cumprimentar a Márcia e dizer que, em seu nome, gostaria de cumprimentar todas as pessoas que têm um familiar que se encontra na APAI ou as próprias pessoas que estão na APAI, que são pessoas especialíssimas dentro de uma sociedade. Nós, já esses dias, levantamos aqui e aprovamos aqui uma moção levantada pelo vereador Ivan Marques sobre a possibilidade de extinção das APAIs. O que é isso, minha gente? Onde é que se está com a cabeça na hora que se elabora um plano nacional de educação e se pensando nesta possibilidade de extinção das APAIs? Quer dizer, é algo que nós não imaginávamos que teríamos que repensar, que tem gente pensando na sua cabeça de suprir simplesmente as APAIs como se fosse uma coisa tão simples, um apagar de luzes e está todo mundo resolvido e os seus problemas estão tudo resolvido, todas as pessoas saem deste local aonde que elas, por às vezes mesmo não tendo as melhores condições, mas é ali que para a situação que elas estão, elas estão tendo o melhor que o município pode oferecer. Então, você imagina nós simplesmente desligarmos o botão das APAIs, todas as pessoas vão para dentro cada um da sua escola, cada criança vai para uma creche, cada adulto, não sei onde que iríamos colocar, porque ele não está mais em idade escolar, e simplesmente faz de conta que está tudo certo. Ah, mas ele precisa de fisioterapia? Não sei, manda ele aonde que tem fisioterapeuta, a prefeitura vai mandar em algum local. Ah, mas ele precisa algo de educação, não sei, a Secretaria da Educação vai achar algum lugar, vai encaixar ele em alguma turma aí para ser colocado. Gente, eu acho que essa era uma discussão que estava superada neste país, de ficar discutindo se as pessoas têm um local especial para serem tratadas, que é a maneira de serem tratadas, mas dignas, não tenho dúvida nenhuma, que é dentro das APAIs. pelo trabalho maravilhoso que é feito, pelos profissionais competentes que lá existem, pelas pessoas e os familiares envolvidos com aquela escola. E o quanto os anos nós temos visto isso acontecer, e o nosso município é um dos exemplos, é uma das APAIs mais bem estruturadas e que melhor funciona no estado de Santa Catarina. Não vou falar do Brasil, porque as outras do Brasil, fora de Santa Catarina, não conheço. mas em Santa Catarina eu posso afirmar que é uma das melhores, apesar dos seus problemas. Não vamos também fechar os olhos e dizer que é tudo lindo e maravilhoso, não. Eu mesmo, quando estive na Secretaria de Saúde em 2003 e 2004, 2004, procurado pelas pessoas que trabalham na APAI, pela direção da APAI, tive a oportunidade de ajudar a se constituir de que todas as ações de saúde fossem cobradas do SUS e os recursos financeiros fossem repassados diretamente para a APAI. Lembro-me bem até aquela época que a APAI passava com chapéu todos os dias com rifa, com isso, com aquilo, com aquilo, para poder ganhar um troquinho, para poder manter as pessoas lá dentro da APAI. E foi a partir dali, a partir de 2004, 2005, que começou esses recursos, que vamos dizer, solucionou todos os problemas, óbvio que não, mas que sem sombra de dúvida deu um respiro, deu um incentivo, deu com que aquelas pessoas que trabalhassem lá dentro dos profissionais, quantas pessoas que puderam ser melhor atendidas, quantas coisas que melhoraram dentro da APAI. E hoje nós parece que estamos voltando no tempo. Não vamos se extinguir agora as APAIs. O que é isso? é extremamente necessário que se mantenha as APAIs. E espero que a nossa moção, que nós aprovamos aqui, que foi encaminhada aos órgãos competentes, ao Congresso Nacional, que a gente possa realmente ter uma palavra lá em cima de reflexão, pelo menos, na hora que se pensar em implementar esse artigo 4º que extingue as APAIs praticamente. Então, quero dizer que nós já temos feito isto, nós já estamos envolvidos com isso, os senhores podem ter certeza que terão todo o nosso grande apoio para que nada disso aconteça, e tenho certeza que está havendo já um movimento nacional para que não se coloque em risco a extinção das APAIs, porque todo mundo sabe, para uma sociedade, o quanto isso é importante. dizer que as reivindicações, Márcia, são mais do que justas, essas reivindicações têm que ser constantes, elas têm que ser permanentes, e principalmente o nosso executivo, e não é este prefeito, nem o anterior e nem o futuro, é um compromisso de todos os prefeitos que assumirem o nosso município, de dar total apoio a uma instituição que tanto prestam serviço para a nossa sociedade, para o quanto que é importante que essas pessoas que lá atuam, não só os profissionais, mas principalmente cada um das pessoas que se beneficiam com estes serviços, porque a maneira da gente resgatá-los, é a maneira da gente trazer essas pessoas, se não para ser uma pessoa tão igual como os outros, entender que eles são diferentes, e entender principalmente um executivo de que se as pessoas são diferentes, elas têm que ser tratadas de maneira diferente. Isso dentro do SUS, é um dos princípios do SUS. O princípio do SUS não é igualdade, o princípio do SUS se chama equidade. Equidade significa tratar os diferentes de maneira diferente. E é isso que tem que se fazer. Então, nós vimos esses dias a FCDX tem que fazer um movimento na frente da nossa prefeitura porque não tem profissionais para trabalhar. Isso é um equívoco. Não se podemos pensar dessa forma. Tem setores da sociedade que tem que ser vistos de maneira diferente. Tem que ser tratados de maneira diferente. E o que eu quero colocar aqui, da minha posição, além do que aquilo que nós já aprovamos aqui, é dizer que está corretíssimo, essa pauta de reivindicações que fala aqui de uma série de ações na saúde, no lazer, no esporte, exatamente para integrar essas pessoas e ser tratados de maneira diferente. Porque o esporte, ah, mas o esporte está fazendo uma série de conchexerê, mas esse esporte que está sendo feito lá pela Secretaria de Saúde não atende essa realidade. Aquilo que a saúde está fazendo lá não atende essa realidade. O que o lazer está fazendo não atende essa realidade. então vai ser importantíssimo a partir deste balizamento, deste documento que vocês estão entregando aqui hoje, que o executivo, principalmente, que é o executor de ações dentro do município possa se permear. é a partir disso que a saúde tem que se adaptar a algumas dessas coisas, o lazer tem que fazer, o esporte tem que fazer, a educação tem que fazer. Porque é desta forma que a gente tem que atuar. É ver os diferentes de forma diferente. Não podemos tratar todas as pessoas iguais. Então, quero dar os parabéns para vocês que participaram dessas discussões de outros municípios, trazem junto essa discussão com o Xancherê e agora colocam tudo no papel. Este tem que ser o balizamento do executivo nosso para tratar as ações de saúde, educação, lazer, saúde, etc. Então, parabéns para vocês terem vindo aqui, parabéns para vocês terem vindo colocar isso com clareza para nós, podem contar conosco, nós somos os fiscais do executivo e vamos cobrar para que isso realmente seja efetivado. No mais, uma boa noite a todos e muito obrigado. A palavra com o PTB, vereador João Paulo Menegate, por até 10 minutos. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da casa, boa noite ao público que nos assiste, a Sueli, seu nome cumprimentar todos os participantes dessa noite. Bem, a gente já votou aqui uma moção de repúdio ao fechamento das APAES, essa semana eu estive em Brasília num seminário de vereadores onde foi proposta no seminário uma moção de repúdio e uma moção de apoio à manutenção das APAES e uma ação de repúdio contra o fechamento das APAES a nível nacional, a União Nacional dos Vereadores fizeram essas moções que foi aprovado lá por unanimidade. Então, nessa nova lei, no seu artigo 4, se eu não me engano, diz que as pessoas portadoras de necessidades especiais, são pessoas especiais, elas precisam frequentar o ensino regular. e isso não é admissível. A gente, eu tenho a Cristina que mora comigo, como todo mundo já sabe, e assim, como que a gente vai colocar a Cristina numa escola regular? Não se tem condições. Então, o que que acontece? As APAES mantêm uma educação especial, uma educação com qualidade, uma educação especial, conhecendo cada aluno, conhecendo o Pedro, o João, a Cristina, a Joana, conhece todo mundo, cada professor conhece cada aluno, o aluno se identifica com cada professor. Então, é isso, a gente precisa ter, ter essa questão, cada vez, em vez de nós fecharmos as APAES, melhorar cada vez mais a estrutura das APAES. É isso que a gente precisa. Tem algumas pessoas que podem frequentar a escola, a escola regular, tem algumas pessoas que têm deficiência que podem frequentar, têm, essas podem frequentar, mas nós não podemos chegar a um ponto de fechar essas escolas especializadas, essas escolas onde trabalham com pessoas especiais, pessoas que a gente não tem palavra para descrever. não é? Então, eu aprendi a conviver com a Cristina e aprendi muito com ela. A gente aprende, são pessoas importantes e a gente aprende muito. dizer que que eu tenho dado total apoio para o não fechamento da APAES e vou lutar até o fim. A gente vai estar aqui lutando enquanto vereador e enquanto cidadão também. Não é só enquanto vereador, mas enquanto cidadão e cada cidadão, cada um de nós, fazermos a nossa parte para que isso aconteça. Então, abraço essa causa junto com vocês, sei que vocês estão muito engajados nessa causa e dizer que sou um grande parceiro. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estarei sempre à disposição, porque eu sei do empenho de vocês, o empenho de todos os professores, de todas as pessoas envolvidas com as APAES. E assim, só tenho a agradecer a todos vocês pelo tratamento disponibilizado para as pessoas que frequentam a escola especial. Muito obrigado a todos vocês. Bem, senhor presidente, eu também estive em Brasília, na Conab, onde nós estivemos no dia 6, no dia 12 do 6, tivemos eu, a Vossa Excelência, o doutor Wilson e o Amélio Ralaele, onde estivemos lá, e o superintendente da Coab nos colocou que até dia 1º de agosto deveria estar a escritura, a escritura da terra para que a Conab se instalasse no município de Xancherê. São 40 milhões de investimentos no nosso município. Até gostaria, eu tenho uma parte aí, até gostaria que o que o nosso o nosso sonoplasta colocasse um trechinho da conversação com o cara da Conab na primeira vez que nós estivemos lá. faz favor. Eu preciso do terreno, perdão, eu preciso desse terreno pronto, prontinho, tudo, a escritura certinha na nossa mão até o início de agosto. Até agosto. Então, eu estou pedindo para os senhores para que todo o trânsito seja sério, para que a gente realmente possa ter esse documento na mão, para que não atrapalhe, não tenha nenhum atributo na obra, até porque essa escritura vai não me dar boa nada. Boa nada. nós já passamos todas as informações que devem ser colocadas na escritura, todos os dados do presidente, que é o representante legal, ações que leva para a prefeitura de Chantil. Tudo, tudo certo. Tudo com eles já. Bem, aí a gente vê que até dia 1º de agosto devia estar nas mãos da Conab, a escritura das terras para que fosse feito o projeto. E aí a gente vê a voz do presidente, vê a voz do Wilson, também, que estiveram lá e a conversa é longa, a conversa vai em um trecho muito longo. E eu estive agora na quinta-feira, novamente na Conab, e tem mais um trechinho que a gente vai colocar aí, para que também as pessoas possam ouvir, para não dizer que a gente está falando alguma coisa que não era nada. Faz favor. contratação, aquela vez que eu tinha falado antes, que o Banco do Brasil vai contratar as empresas para fazer as outras. 17. E agora a gente vai contratar o Banco do Brasil no dia 18 para lançar hoje, dá para contratar a empresa para fazer o projeto. em um trecho. Eu tenho que fazer o projeto de sanidade e eu preciso do quê? Do terreno. Do que o projeto... Precisa da escritura. E o projeto em cima do terreno, eu só posso falar que o terreno é meu, para eu chegar e falar assim, meu que é de conagem. Ó, tá aqui em presa, esse terreno aqui, você faz o projeto em cima dele. É para a escritura. Fio, o prefeito não te procurou depois de agosto? Porque tu deu o prazo naquela época. Naquela época tu tinha dado o prazo de 1º de agosto. De 1º de agosto em nada. Eu falo, inclusive, com o Sione, que é o superintendente nosso lá em Santa Catarina. Para falar com o prefeito, mas é o Sione que saiu de férias e acabou não me dando retorno. Então, o prefeito não te procurou mais. Não te procurou, rapaz. Porque é o seguinte, além desse terreno da Conab, ano passado, nós tínhamos desapropriado um outro terreno. Mas não veio nada para a Câmara, não foi doado para a Prefeitura e tal. Chegou nada na Câmara? Nada, nada na Câmara. para a doação? Não, na Câmara não tem nada. Na Câmara não tem nada. E o seguinte, como vocês tínhamos colocado naquele dia, até início de agosto. Pode ser? Até início de agosto, né? Até início de agosto precisaria estar a documentação aqui, né? E qual o risco que nós temos de perder esse... Grande. Marcio, duas águas, dois cafés, por favor. A gente acabou de ter dica aí. É, não tem problema não, traz de novo. Obrigado. Então, o risco é muito grande de a gente perder esse investimento? Então, o risco é muito grande de a gente perder esse investimento? Eu vou te falar o seguinte, se a gente jogar numa escala de 0 a 100, estamos em 60. Pá! Luiz Eduardo Magalhães, que começou o processo depois, estava fazendo a procuração lá embaixo para mandar uma menina agora amanhã para assinar a escritura. Está pronto, já. Assinar a escritura. E lá era a parte... Bem, senhor presidente, então a gente está num risco muito grande de perder esse investimento para a Xancherê. Concedido? Das explicações. Bem, senhor presidente, então a gente está num risco muito grande de perder esse investimento no município de Xancherê, por não ter escritura ainda junto com a Conab. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da escritura do terreno para que a Conab possa ser instalada no município de Xancherê. É isso que a gente precisa. São 40 milhões. E 40 milhões a gente não pode jogar pelo ralo. É um investimento muito grande, um investimento que vai dar um grande retorno para o nosso município. E a gente só quer até o final do mês, que é o novo prazo, já que Chapecó e Concórdia também entraram na briga agora para instalar a Conab ou em Chapecó ou em Concórdia, a gente precisa do prefeito até o final de setembro a escritura do terreno no nome da Conab para que essa obra, senhor presidente, possa ser feita. Como vocês estiveram lá, naquela oportunidade, onde foi nos colocado um prazo, e agora esse prazo está se esgotando, porque em janeiro precisa começar as obras dos cilos da Conab. Então, não vou me estender mais, senhor presidente, na próxima sessão, vou levantar mais alguns pontos referente à Conab, mas pelo que a gente está vendo, se não for até o final do mês, corremos um risco enorme, já estamos com 60%, praticamente perdido, mas, assim, se não acontecer até o final do mês, o risco é muito grande de a gente perder a Conab esses 40 milhões para outro município. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra com o PSD, vereadora Cirlei Menegola, por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais colegas de bancada. Quero aqui, em nome da Márcia, da Soeli e da Dona Ana Modeste, eu acho que ela teve que se retirar, dizer a todos vocês um boa noite especial e dizer que vocês são pessoas maravilhosas, iluminadas e que estão aqui para fazer a diferença. Então, em nome dessas três pessoas, cumprimento a todos e a todas as que trabalham na PAI. eu acompanhei a PAI até 2006, junto com a Soeli. A gente sabe do trabalho que é realizado pelas pessoas que ali trabalham. A gente sabia da dificuldade que era antes, não que hoje não precise, mas hoje está um pouco mais favorável por haver vários convênios com o governo federal e estadual, até municipal. Quero dizer a vocês que eu concordo com todas as palavras que me antecederam aqui, que para trabalhar com pessoas iluminadas e especiais, tem que ter um grupo especial também de pessoas. Elas têm que estar, sim, inseridas junto às escolas no ensino fundamental, mas também para isso tem que ter pessoas preparadas para trabalhar com essas pessoas. Não é qualquer professor que dá aula para a maioria dos alunos e que põe ali um ou dois alunos que têm um pouquinho mais de dificuldade e que esse professor está capacitado como o grupo da PAI, como os funcionários da PAI, os voluntários da PAI estão. Então, eu quero me colocar aqui à disposição, Márcia, Soely também, que a Soely é a que eu mais conheço, trabalhei com ela no mínimo uns seis anos, Soely, a gente era para cima e para baixo, então, por isso, me refiro, desculpe, mas eu quero me colocar aqui também à disposição de vocês, junto com os meus colegas aqui, me deixou muito feliz, João Paulo, que esse estágio já está a nível nacional, que já foi debatido e já foi defendido lá em Brasília, pelo que eu entendi, onde nosso colega vereador passou a semana passada lá, que já está sendo defendido a posição de que é a continuação das PAIs. também quero parabenizar o Ivan Marques na nota de repúdio que ele já entrou nesta casa e eu tenho certeza que todos os senhores que aqui estão, os que estão nos assistindo ou então os que vocês vão falar, que pode ter certeza que nós, os vereadores, a gente, eu vou me comprometer porque eu conheço esses colegas de trabalho maravilhosos e que quando é um projeto desses, que a causa é o povo de Xancherê, que é o nosso município, que é onde Xancherê é referência, eu diria até para o Estado, porque eu conheço a PAI, conheço o tratamento, conheço a fundação da PAI dentro das normas que vocês buscam cada vez mais e mais estar se atualizando e estar fazendo alguma coisa de especial a todos os que dela necessitam. Então, eu quero deixar aqui o meu nome à disposição, como eu sei que todos os companheiros também irão fazer isso, e dizer que vocês são pessoas iluminadas por trabalhar com pessoas mais iluminadas ainda, que basta ver o sorriso de alguns deles aqui quando a gente se refere em a PAI ou em nome de uma ou outra pessoa, a felicidade. E eles são puros, e eles são sinceros na sua expressão e na sua, na hora de ele estar se expondo, se gosta ou se não gosta. E como eu tenho certeza que lá na PAI só tem profissionais e tem pessoas especiais para lidar com eles, que a PAI nunca deve deixar de existir, não só em Xancherê, mas eu acho que a nível nacional também. E que o Estado e o governo nacional, e junto com o nosso poder executível, olhe com carinho sim as PAIs, não só da nossa região, mas a nível estadual e a nível também nacional. Muito obrigado. Palavra com o vereador Ivan Marques por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou também dividir esse espaço em duas partes. Primeiro, para fazer uma saudação toda especial à família, à PAI, da escola Helena Arns Kelly, que aqui está, à professora Márcia, que nos ofereceu essa belíssima explanação sobre a questão da autodefensoria e da família. Eu vejo que o grupo da PAI aqui lendo histórico há mais de seis anos vem trabalhando nesse sentido. Saudar a todos os alunos em nome da Francielle e do Giovanni, que estão aqui no encarte, estão maravilhosos aqui, importantes trabalhos que eles estão fazendo. Dizer que sou vizinho, moro na mesma rua e sei do lindo trabalho que vocês fazem. agradeço a essa casa, senhor presidente, por vossa senhoria, vossa excelência, ter colocado em pauta uma moção que a gente distribuiu algumas folhas aqui agora durante essa sessão e no final aqueles que quiserem também, a secretaria da casa, se vossa excelência assim autorizar, pode pegar uma cópia para levar, que é uma moção de repúdio, que foi aprovada por todos os vereadores, porque todos eles têm o mesmo entendimento, de que como é que o governo, numa iniciativa de um deputado, pode fazer essa meta quatro e retirar a participação do Fundeb e das escolas. Socializar é importante, mas tem que ter uma socialidade, uma socialização com responsabilidade. Sabemos que muitos alunos são totalmente dependentes e que precisam desses profissionais que prestam o serviço hoje na Pai de Sanxerê, eu digo na Pai de Sanxerê, que é uma grande referência, e ela é referência porque os senhores se entregam de corpo, alma e coração. Ali quem trabalha, quem ali está, está realmente vocacionado para esta arte de amar, de fazer bem ao próximo. Então, eu rendo as minhas homenagens, mas rendo ela do fundo do meu coração porque eu sei da competência e do carinho de cada um de vocês têm. Então, parabéns, terão sempre desse vereador em particular, e eu tenho certeza de todos os meus pares aqui nesta casa, total apoio em qualquer tipo de causa. E vamos acompanhar de perto e apoiar realmente a autodefensoria e a família porque entendemos que é uma campanha e é uma situação que merece também o nosso foco. E contra o fechamento das APAIS, ou contra esse projeto que tramita aí, voltamos a dizer, vejo o que o vereador João Paulo trouxe de Brasília, do Encontro Nacional dos Vereadores, de que a moção que nasceu aqui nesta casa ganhou força hoje a nível nacional e ela faz parte também desse processo de todos os vereadores do Brasil contra o fechamento para que seja mantido acima de tudo o repasse do Fundo de Bom. Senhor vereadores, a segunda parte, eu não quero tomar aqui o discurso do líder, do governo, até porque ele também tem um documento aqui contradizendo um pouco do que foi dito aqui pelo vereador João Paulo. Eu não sei se a gravação foi tomada de maneira livre, foi gravada com autorização da pessoa lá, vereador, ou foi conseguida essa gravação de maneira, sem autorização da pessoa na qual o senhor conversou lá. Essa gravação foi autorizada lá? De maneira... Uma gravação conseguida de maneira assim, não vou dizer ilícita, mas sem autorização da pessoa que foi entrevistada, ou seja, a nossa conversa foi gravada, sem a minha autorização, digamos assim. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que isso acaba se tornando chato para o Sanxerê. Vejam que o processo para a implantação da Conab aqui em Sanxerê, um documento que foi encaminhado pelo diretor Marcelo de Araújo Melo, e depois eu quero que seja distribuído à imprensa, acredito que o líder do governo também vai fazer dessa maneira, vai fazer com que o município de Sanxerê, e não precisa passar pela Câmara de Vereadores essa determinação, até porque é de propriedade particular para o governo, ou seja, não é do município. Se fosse um terreno do município, aí sim tinha que ser encaminhado para a Câmara de Vereadores, para que esta casa, assim, determinasse a transferência desse patrimônio para outro. E não tem a necessidade, ou seja, o patrimônio, esse patrimônio, esses 30 mil metros de área de terra, está sendo repassado à Conab por iniciativa de uma empresa no acordo que foi feito com o município de Sanxerê, e apenas só não foi repassado agora, porque na hora de escriturar o imóvel, e eu busquei essa informação, e qualquer um pode buscar aqui, e acredito que se a gente tivesse feito isso seria bem melhor, junto ao registro de imóveis do nosso município, em que foi invertido a questão das duas empresas envolvidas no processo, que é a Seara e a Cooper Alfa. E nessa inversão de informações, houve a necessidade de fazer todo um processo novamente entre eles e buscar as assinaturas dos confrontantes. Essa é a parte normal que se faz. Agora, vejam bem, como isso vai chegar e soar lá em Brasília em relação à Sanxerê. É claro que nós podemos a perder. Como é que vai se sentir, de repente, o diretor da Conab dizer assim, o pessoal vem aqui e grava minhas conversas, sem a minha autorização e leva para Sanxerê e espalha para a imprensa num todo? Como eu me sinto? Imaginem eu conversar com a direção da PAI e com qualquer outro cidadão e, de repente, essa conversa vazar sem a minha autorização. Ora, gente, a minha preocupação é que nós temos que focar no município com todo. Nós temos que trabalhar para que essa terra produza, para que essa gente que aqui está, senhores vereadores, consiga manter seus filhos aqui, consiga gerar emprego aqui, consiga trabalhar e produzir aqui. Agora a gente tem que vestir uma camisa com as cores do nosso município e não com as cores partidárias. A eleição passou, é evidente que o vereador tem essa função, é legal, é prerrogativa dele de buscar as informações. Agora, informações que realmente vêm de encontro nas nossas cidades, que possam melhorar a vida das pessoas. Não queremos nada de errado e queremos que as coisas realmente aconteçam. eu torço para que a gente não perca realmente a Conab e acredito que a gente não vai perder. O senhor quer uma parte, senhor vereador, eu vou lhe conceder com o maior prazer. Bem, senhor Ivan, o que nós precisamos, na realidade, é a escritura. A Conab só precisa de escritura, ficou bem claro aqui. A Conab precisa de escritura, a partir do momento que levar a escritura, pronto, a Conab começa o processo, só que eu estou vendo o desinteresse do município em fazer isso. Não, senhor, não existe desinteresse do município. Não existe desinteresse do município, muito pelo contrário, existe interesse, sim, incansavelmente da parte da administração, inclusive daqueles que estão focados, o próprio secretário de indústria e comércio. É só procurar aqui o registro de imóveis e ver que o município está lá toda hora. Agora, esse é um patrimônio particular, está sendo repassado entre as empresas que estão cedendo num acordo que existe e que está já oficializado, que basta aquela questão formal. Eu acredito e tenho quase certeza plena que até o dia 30 essa escritura vai estar lá, até porque o documento encabeado pela direção da Conab diz isso, que o documento vai estar lá até o dia 30 de setembro, até o final desse mês. É evidente, sua preocupação é plausível, nós temos que correr atrás, agora nós temos que correr atrás aqui em Xancherê com o registro de imóveis, pedindo para que ele acelere, que tente dar uma prioridade para que essa escritura realmente saia o mais rápido possível e que chegue a seu destino final para que realmente Xancherê seja agraciado com o armazém da Conab, que vai gerar milhões, que vai trazer benefício para a nossa cidade. É isso que nós queremos. Então eu peço aqui o apoio, inclusive, dos senhores, que visitem o registro de imóveis, que façam essa conversa, dizem, olha, nos ajudem aí, tem realmente, tem muita escritura na frente, existe essa possibilidade, essa prioridade, vamos ajudar a Xancherê nesse sentido. Aí sim, tenho certeza que esta empresa não vai para nenhum outro município, até porque o compromisso da Conab com o Xancherê é de, se essa escritura for entregue até o dia 30, já iniciar as obras no próximo ano. Caso isso não ocorra e essa escritura seja entregue somente depois de 30 de setembro, nós não perderemos a Conab. A Conab só vai iniciar e sim, aí é, no segundo semestre de 2014. Muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra, o PT, vereador Adriano de Martini, por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Fazer uma saudação aqui a todos que nos acompanham nesta noite, aqui nesta Casa Legislativa, em especial saudar a todos vocês, integrantes da PAI aqui de Xancherê, os profissionais que trabalham, aos alunos, aos pais, aos voluntários que dedicam o seu tempo a prestar esse serviço essencial na nossa comunidade. Cumprimentar aqui o Laurindo, presidente do sindicato dos trabalhadores e empregados rurais, Paulo Feronato, nosso suplente de vereador do Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar a todos os funcionários desta Casa e os que nos acompanham também através da TV Câmara nas suas casas. Dizer que, realmente, a preocupação quando surgiu o boato em que as APAIs seriam fechadas, realmente pegou todos nós de surpresa. Com certeza, é uma coisa que, até parabenizar o vereador Ivan por ter colocado a moção de repúdio no momento, eu não estava nessa casa, mas acompanhei, e dizer que foi só por um erro, talvez, ou sei lá o que podemos dizer, no Plano Nacional de Educação, onde na meta 4 foi retirada a palavra preferencialmente, onde trata da questão de que os pais teriam o direito de inscrever seus filhos, escolher ou matricular seus filhos em escolas particulares, em escolas especiais ou nas APAIs, e foi retirada a palavra preferencialmente em escolas regulares. Então, sem essa palavra, realmente, se subentenderia que teria que ser todos os alunos matriculados em escolas regulares. Mas, a intenção do governo federal, também, a gente buscou algumas informações, também, da presidente Dilma, também, não é acabar com as APAIs, ela também se demonstrou solidária. Então, em manter também a palavra preferencialmente, que foi o X da questão, para que também todos os alunos possam ter esse serviço prestado com qualidade. Dizer também que é uma preocupação grande, que hoje, no Brasil, segundo dados do IBGE, existem cerca de 2,6 milhões de portadores de deficiência mental e intelectual. É um número muito grande, que na nossa cidade também são inúmeras pessoas que portam com essa deficiência e que são assistidos diariamente em torno de 250 mil alunos dia. Então, isso quer dizer o quê? Que ainda falta ser feito muita coisa. Apesar de todo esse trabalho desempenhado pelos senhores, pelas senhoras, ainda é necessário realizar muito para que mais pessoas possam ser assistidas, mais pessoas possam ter sua qualidade de vida melhorada através desse serviço essencial que a PAI presta. o governo, o poder executivo, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, não conseguiria dar conta de toda essa demanda se não tivesse essas entidades, como é o caso da PAI, da FCDX, da PAI da VIX, de diversas outras que prestam esses serviços para as pessoas, para a comunidade. Então, dizer que falta, sim, ser feito muito, tanto pelo município, como pelo Estado, como pelo governo federal também, para amenizar a situação e melhorar a qualidade de vida de todas essas pessoas. dizer também que proponho aqui, senhores vereadores, uma indicação conjunta de todos nós, vereadores, para que possa ser encaminhado ao Executivo Municipal a pauta de reivindicações entregue por vocês nesta noite para todas as secretarias nas quais foram elencadas as reivindicações, para que, sim, o Poder Executivo também possa dar uma atenção especial a todas essas reivindicações pautadas nessa carta entregue nesta noite. Então, peço aí também o apoio e, na sequência, também faremos essa indicação coletiva, se os senhores entenderem, também para encaminhar. Também me traz presente aqui um outro assunto, aproveitando a presença dos senhores, das senhoras, que é a questão do acesso, a rua que dá acesso à instituição, à PAE aqui de Xancherê. Muitos de vocês sabem das dificuldades que têm da acessibilidade lá, uma rua ainda com pedras irregulares e que necessitam de uma pavimentação um pouco melhor, uma pavimentação asfáltica para melhorar o acesso de todos vocês àquela instituição. Então, também proponho aqui, senhores, uma indicação coletiva, se vocês entenderem, vereadores, também possamos fazer essa indicação para que o Executivo Municipal providencie também o asfaltamento da rua que dá acesso à PAE aqui de Xancherê. No mais, trago também uma notícia que vem acontecendo no Meio Oeste, onde tivemos conhecimento na semana que passou, onde uma usina hidrelétrica que está sendo construída por um erro, por um erro das pessoas que estavam, os engenheiros, acabou, acabaram errando em cinco metros onde a água iria atingir. Então, a água subiu cinco metros a mais do que estava sendo colocado anteriormente dentro do projeto. E esses cinco metros de aumento da água que invadiu, que passou do limite, acabou deixando mais de 400 famílias ilhadas, isoladas, que tiveram que abandonar as suas casas, que tiveram que sair de suas propriedades, porque a água acabou invadindo tudo, atingindo as plantações, que muitos deles trabalharam o ano todo, para poder ter o alimento para colocar na mesa e acabaram não colhendo nada. Inclusive, senhores, inclusive, as vias de acesso que a empresa que está construindo essa hidrelétrica fez, a rede de energia elétrica também foi atingida e está embaixo da água. Então, um erro de planejamento que coloca em risco a vida de muitas famílias na região de Anitta Garibaldi, Abidão Batista, essa região do Meio Oeste, próximo da Sera, no Rio Canoas, e que agora estão aí à mercê, sem os direitos básicos garantidos. Então, senhores vereadores, também proponho nessa noite, aqui nessa casa, uma moção de solidariedade a ser encaminhada ao movimento dos atingidos por baragens para todas essas famílias, para que também possam sentir que nós, enquanto legisladores, apesar de sermos um pouco distantes, e também estamos em sintonia e também solidários a essa situação que ocorreu na região de Abidão Batista e Anitta Garibaldi. Somente uma intervenção do Ministério Público de Santa Catarina poderá, sim, trazer de volta os direitos dessas pessoas e ter suas propriedades, suas casas novamente garantidas. Então, esperamos também que o Ministério Público do Estado possa, cada vez mais, se solidarizar, encaminhando um grupo para poder fazer um pouco da perícia do local e avaliar as situações que essa empresa deixou para todas essas pessoas. Aproveito também nessa oportunidade, senhores vereadores, estive na noite de ontem acompanhando, como membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente, acompanhando a discussão do processo de coleta seletiva que vai se iniciar nesse município. Na segunda-feira, acontecerá uma reunião a partir das 18h30 na Prefeitura Municipal, no auditório, para discutir sobre a coleta seletiva que inicialmente será implantada no setor Vista Alegre, a coleta seletiva experimental por 60 dias, pois a partir de 2014 já é necessário que a coleta seletiva seja implantada em todo o município. Então, também convido os senhores vereadores para que se façam um presente e levem suas sugestões para que esse projeto de coleta seletiva que está iniciando em nossa cidade também possa ter o aval e as sugestões dos senhores e das senhoras. E muito mais, precisamos também avançar no processo de conscientização, por quê? O processo de coleta seletiva só dará certo se nós, enquanto famílias, lá nas nossas casas, nós iniciarmos a separação dos materiais, tanto dos recicláveis quanto dos materiais orgânicos. públicos. Então, é necessário que nós, agentes públicos, também possamos fazer esse papel usando os meios que temos para conscientizar também a população xaxerense para fazer esse trabalho. Também aproveitando, dizer que ontem foi anunciado, como foi noticiado pelos meios de comunicação aqui do nosso município, aí um recurso destinado do governo federal, através do fundo de participação dos municípios, no montante de R$ 378.235,66 que vão vir para a Xanxerê. Então, é um recurso importante, senhores vereadores, porque vem no momento em que o município está precisando e pode ser aplicado em diversas áreas que depois vai ser feito esse irateio. Então, esse é um recurso que foi prometido no movimento que teve dos prefeitos, a marcha dos prefeitos à Brasília. Marcha dos prefeitos à Brasília, que agora vem em boa hora para o município poder aplicar e investir nas áreas que tanto necessita. Dizer também, para finalizar, o que o vereador Tatu falava, acredito que seja, que sirva como uma preocupação, realmente, porque acredito que essa preocupação é legítima, vereador Ivan, da Conab, porque também entendemos que é um montante muito grande de investimento e que precisamos cobrar realmente que venha e se instale em nossa cidade para que possa trazer divisas, recursos cada vez maiores para o nosso município. Então, acredito que nós, enquanto legisladores, temos esse papel e com certeza, se dentro do prazo, acreditamos que vai se encaminhar dentro do prazo, a Conab venha se instalar aqui no município de Xancherê para poder sanar um pouco dos problemas que existem. No mais, agradecer a presença dos senhores, as senhoras, e convidá-los sempre que possível, venham a essa casa e nos acompanhem o papel, o trabalho dos... Palavra com o PSDB, vereador Wilson Martins dos Santos por até dez minutos. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, plateia que nos acompanha pela TP Câmara, que nos acompanha aqui do plenário. Para nós, uma satisfação muito grande poder tê-los conosco. Peço desculpa por estar um pouco afônico, a gripe pegou e essa mudança de clima, de fato, gerou alguns problemas. Tenho notícias boas para a PAI. Estivemos essa semana em visita à Florianópolis e levei em mãos o requerimento da PAI buscando recursos para manutenção da parte elétrica e para a aquisição de alguns outros materiais e trago boas notícias para vocês. O nosso requerimento já está protocolado e essa verba foi garantida pelo deputado Marcos Vieira. Então, é uma notícia boa para a casa. Creio que, em 30, 60 dias, o prazo de fazer o processamento, esse dinheiro já esteja no caixa dessa associação. Notícias boas aí. Ao contrário do que a gente tem ouvido das iniciativas de alguns políticos de forma desatenta ou até mesmo intencional tentam tirar alguns direitos da população, nós, comprometidos com o serviço social, com o trabalho voluntariado, com as causas sociais, devemos sempre estar trabalhando e empenhando esforço no sentido de trazer cada vez mais recursos e mais condições de trabalho para vocês. Então, fica o nosso reconhecimento a todos que trabalham nessa instituição, tão importante, voluntários, funcionários da casa, pais, pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboram. Tenho aqui o meu reconhecimento. Dessa viagem de Florianópolis, junto com o vereador Denilson e com o vereador Enivor Marques, também trazemos algumas informações acerca de novos projetos para a cidade, em especial o do hermanamento Brasil-China, Xancherê, já tem aí uma possível cidade-irmã da província de Renan, vai fazer parte também dessa missão a Fiesc, com toda a sua estrutura, com todo o seu aparato, tanto na questão comercial, quanto na questão de infraestrutura, questão de tradutores e tudo mais. Então, a gente ganhou um importante parceiro também nesse projeto. Então, tudo isso para trazer mais recursos, criar mais oportunidades aqui para a nossa região, dando conta do respaldo que a gente está tendo junto à Assembleia, junto aos nossos representantes no governo do Estado. Em breves palavras, então, seria isso que eu queria dizer. Fico novamente aqui o meu agradecimento a todos que compareceram nessa noite e nos colocamos à disposição de vocês aí. Qualquer projeto que vocês tenham, tenho certeza que vocês serão bem recebidos aqui na nossa casa. Boa noite a todos. Obrigado. Palavra com o PMDB, vereador Adenilso Biasuz por até 10 minutos. Saúdo, inicialmente, presidente da casa, vereador Fernando Calfas, demais vereadores, senhora vereadora, o público que nos assiste, em especial aos representantes da PAI aqui do município, falo dos professores, na pessoa da senhora Márcia Filipini, dos colaboradores, dos pais, dos alunos, enfim, também cumprimento meu amigo Feu, minha amiga Andréia, Gilberto Trigo, sua esposa, enfim, a todos que nos assistem. Também, assim como a vereadora Ivan Marques o fez, eu vou dividir a minha explanação em duas etapas. A primeira delas, sem dúvida, se refere em relação à importância que as APAES exercem. não quero me tornar aqui repetitivo, apenas quero endossar as belas e emocionantes palavras que o vereador Ivan Marques colocou para todos e dizer o seguinte, que a nossa Constituição, o nosso sistema jurídico, ele tem como um dos princípios fundamentais garantir a dignidade da pessoa humana, seja ela qual for, de qualquer raça, de qualquer condição. e os excepcionais dentro dessa, ou com deficiência dentro dessa premissa, devem ser tratados de uma forma muito especial, de uma forma muito particular. E eu só lamento que tenha havido um senador, parece-me, que tenha tido uma iniciativa tão infeliz como essa. Todos nós sabemos que a política nacional de educação, quem tem a competência para estabelecê-la, é o Congresso Nacional, é o governo federal. O município apenas cumpre as diretrizes estabelecidas por lei federal. Então, ao município somente cabe a missão de auxiliar as APAES com subvenções, com excedência de funcionários, enfim, com outras situações que não dizem respeito à própria política educacional em relação a esse segmento. Então, não tenho dúvida que, na condição de líder do prefeito, endosso todas as reivindicações, as levarei ao prefeito e a toda a sua equipe, e tenho certeza que elas serão colocadas em prática. E, além do mais, há pouco tempo, houve uma decisão sábia do governo federal que, em relação aos royalties do petróleo, do pré-sal, vai destinar a sua maioria ou a totalidade na área da saúde e da educação, que são as áreas que atingem diretamente a APAES. Então, não tenho dúvida de que, no futuro breve, nós teremos muitos recursos para, de fato, tornarmos, não só os alunos, como todas as famílias, todos os colaboradores, pessoas dignas e pessoas que, de fato, estão recebendo o respeito devido. Então, em nome do Executivo, quero reconhecer a importância e dizer que nós vamos lutar para que todos esses direitos realmente sejam concretizados. Em relação à questão da Conab, eu tenho a dizer o seguinte, realmente, tem algumas situações que causam um pouco de desânimo. Por quê? Eu sempre tenho falado aqui, nós temos que fazer conversa boa, nós temos que acreditar, nós temos que ter esperança, porque, se nós não acreditarmos, não termos esperança, não adianta nós assumirmos uma função como vereador e nem como prefeito. E essa questão da Conab me causa espanto que tenha sido aqui levantada como uma situação que não vai se concretizar. Ela vai, sim. Queiram alguns ou não, ela vai se concretizar, sim. Eu estive em Brasília no início do ano, juntamente com o vereador Ivan Marques, com o vereador Amélio Radelli, com o vice-prefeito Gelson Saibo. E naquela ocasião, juntamente com o deputado Colato, que foi ignorado mais uma vez aqui, nós garantimos a vinda da Conab para a Xancherê. E digo mais para vocês, e vamos trazer a Conab com custo zero. O município não vai investir nem um centavo para trazer a Conab. O projeto inicial previa que o município tinha que ceder o terreno. E o que a administração atual fez? Procurou a Cooper Alfa, demonstrou a importância desse empreendimento aqui para a Xancherê, juntamente com o Colato. E o que a Cooper Alfa, sensibilizada e comprometida com a sociedade, fez? Se dispôs a doar o terreno, sem custo nenhum para o município. E por que está, aliás, não está demorando, está dentro do cronograma e já vou ler em seguida para vocês, por que está demorando um pouco a tramitação? Porque essa metragem do terreno que vai ser doada à Conab fazia parte de uma área maior. E para que a escritura saia em nome da Conab, tem que fazer o desmembramento, tem que pegar a assinatura dos confrontantes. Vocês sabem que esse processo é demorado, ele é burocrático. Todo dia, o secretário Neymar Brusa Amarela e o prefeito estão tratando dessa questão. e digo e asseguro aqui para vocês que até o final da semana que vem essa escritura estará em nome da Conab. E por isso vou ler para vocês aqui o último parágrafo do mesmo Marcelo que foi aqui falado, que aqui colocou questões que em tese colocariam em risco a vinda do armazém aqui para Xancherê. O que ele fala? O ofício está aqui, recebido hoje, dia 13 de setembro. Ele diz o seguinte, assim, solicitamos que os documentos que efetivam a doação e por conseguinte a propriedade do terreno deverão estar na posse desta companhia até o final do mês de setembro de 2013. O cumprimento do prazo requerido deve-se ao cronograma de projetos e obras estabelecidas entre a Conab e o Banco do Brasil, o qual prevê o início e elaboração dos projetos para a unidade armazenadora de Xancherê para novembro de 2013 com o início das obras para fevereiro de 2014. Então, está dentro do cronograma, gente. Esse tipo de diálogo aqui que foi falado, vai ser divulgado na imprensa sem o conhecimento dessa pessoa pode causar o problema a ponto de gerar um atrito entre o município e a Conab possibilitando que o município de fato perca o investimento. Eu não estou aqui dizendo que a preocupação não é legítima, mas tornar um diálogo público que foi colocado num contexto que nós não sabemos é uma coisa complicada. O vereador, o deputado Colato foi consultado sobre isso, foi procurado sobre essa questão, ele que está trabalhando há tanto tempo nisso, tenho certeza que não foi. Então, gente, vamos parar com isso, vamos pensar realmente em Xancherê, ao contrário do que aconteceu no passado, onde Xancherê perdia a empresa, hoje Xancherê está ganhando a empresa e com custo zero, repito para vocês. No passado, o empresário só se instalava aqui se ganhasse o terreno, vou citar um exemplo para vocês, e aí, quero crer que ninguém vai duvidar, a Raftec está voltando para Xancherê, basta vocês irem as margens da rodovia BR-282, a altura da empresa Guizouf Caminhões, que vocês vão fazer, vão ver uma bela terraplenagem lá, com custo zero para o município. Uma empresa que vai gerar de cara 300 empregos. Alguém duvida da idoneidade da família vai caro? Ou das condições financeiras do empresário Márcio vai caro? Quanto centavo o município gastou para trazer a empresa, presidente? Nem um centavo. Assim como outras empresas virão. Então vamos fazer conversa boa, gente, não vamos gorar, não vamos torcer para que as coisas não aconteçam, vamos valorizar as nossas lideranças, vamos acreditar que elas fazem realmente a diferença. O deputado colato, não sei por que está sendo tão crucificado, o prefeito também toda hora está se questionando. Oito meses de mandato, alguém escutou aqui ou viu este líder ou algum vereador da base vir criticar gestões passadas porque não aconteceram as coisas em Xancherê? Mas parece que os problemas só existem de oito meses para cá. Tem alguns vereadores, algumas lideranças que estão há 12 anos, 20, não sei quantos no poder. Será que os problemas aconteceram só agora? vamos acreditar. Se nós não acreditarmos, as coisas não acontecem. E para que as coisas aconteçam, nós temos que nos unir, temos que ter pensamento bom. Nós, no dia a dia, sabemos que se pensar a desgraça, a desgraça acontece. Então, essa mensagem aqui que eu quero dizer em nome do Poder Executivo. E para finalizar, senhor, mais dois minutos para concluir, eu gostaria aqui de fazer um requerimento verbal para chamar o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico para a sessão da próxima quarta-feira e o diretor da Cooper Alpha para que venham aqui e falem se o cronograma está sendo observado, se a escritura vai ser entregue, se tem algum problema, se tem algum risco de Xanchire perder a obra por alguma falta de vontade. Gente, quem que vai ter falta de vontade em trazer um investimento de 40 milhões? Quem vai ter vontade de perder o investimento? Só se eu fosse louco, se o prefeito não tivesse juízo. Aí eu seria o primeiro a vir aqui e pedir o impeachment dele. Porque eu estou aqui para realmente fazer a minha parte, para eu sair daqui com a minha consciência tranquila. E sem aqui discutir o passado ou colocar questões político-partidárias acima de questões do município. então aqui, gente, eu quero quarta-feira que se for aprovado o requerimento o secretário vem aqui inclusive e fale dessa missão importante porque Xanchire está no momento de dificuldade financeira. Todos vocês sabem, os servidores estão com dificuldade de receber a reposição. E como é que nós vamos mudar isso? Aumentar imposto? Acho que ninguém quer que aumente o imposto. Então vamos aumentar a arrecadação do município. Como é que a gente vai melhorar a arrecadação do município? gerando emprego e renda. E como é que nós vamos gerar emprego e renda? Trazendo empresas. Querendo ou não, teve uma novela toda em relação à empresa chamada Pesa Ioli. Não discuto aqui a forma e alguns fatos, mas ela está lá em Faxinal. Basta vocês irem lá à direita, pouco antes de Faxinal ela está lá. Então, quero aqui, senhor presidente, fazer esse requerimento. Sim. o secretário Bruce Amarela venha e o diretor da Cooper Alfa na próxima quarta-feira explanarem sobre o cronograma de atos praticados pela administração e se existe algum risco até quando que a escritura vai ficar pronta a fim de que de fato essa preocupação não venha se confirmar, não venha se concretizar. seria isso. Palavra com o vereador Áureo Luiz Galvão dispensa. Passamos ao aumento da presidência. Quero fazer a entrega. Não houve nenhum projeto que deu entrada na sessão. Informo aos colegas que essa casa recebeu um convite do terceiro, ou melhor, o grupo da terceira idade convida a todos para participarem do 12º Encontro da Terceira Idade que vai se realizar no próximo sábado, dia 14 de setembro, às 13h, no Parque da Fêmea. Solicito ao segundo... O o o o o vereador João Paulo se inscreveu nas explicações pessoais. Solicito ao segundo secretário que faça chamada dos vereadores. Vereador Adenilson Biasuz. Presente. Vereador Áureo Luiz Galvani. Presente. Vereador Asilei Menegola. Presente. Vereador Ivan Marques. Presente. Vereador Fernando Calfas. Presente. Vereador Flávio Filapi. Presente. Vereador João Paulo Menegate. Presente. Vereador Wilson Martins dos Santos. Presente. Vereador Adriano de Martini. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei nº 3.562, barra 2013, de origem do projeto de lei nº AJG 044, barra 2013, que dispõe sobre a inclusão de áreas de terra do... áreas de terra no perímetro urbano de Chanchereida ou desprovidência. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Só... Oi. É só uma abstenção devido à última sessão também ao meu estive dos dois projetos por não ter participado da discussão ou não estava na Câmara. Aprovado, então, com abstenção do vereador Adriano de Martini. Lei nº 3.563, barra 2013, de origem do projeto de lei nº AJG 046, barra 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento geral do município de Chanchereida ou de providência. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam que se manifestem. Aprovado, com abstenção do vereador Adriano de Martini. Coloco em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam que se manifestem. Aprovado, com abstenção do vereador Adriano de Martini. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei nº 001, barra 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal da Juventude, CMJ, no município de Chanchereida ou outras providências. Em discussão, em votação, abstenção, senhor presidente, por não ter participado da primeira votação. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado, por maioria, com abstenção do vereador João Paulo Menegate. Projeto de lei nº 011, barra 2013, que estabelece o projeto da Escola Política e Social Municipal. Em discussão. Senhor presidente, como autor do projeto, eu gostaria de pedir a retirada de pauta. eu fui procurado pela Secretaria da Educação e pelo vice-prefeito para discutir alguns detalhes do projeto e ter para evitar uma anulidade futura ou a inviabilidade do projeto, eu peço para que seja retirada. Então, retirada de pauta o projeto de lei 011, barra 2013. Houve uma moção verbal da tribuna, feita pelo vereador Adriano de Martini, uma moção de solidariedade ao movimento dos atingidos por barragem. Então, essa é uma moção... Poderia me ajudar na formulação aqui, já que foi feita verbalmente a redação que a vossa senhoria gostaria que tivesse nessa moção? Uma moção de solidariedade às famílias atingidas pela usina hidrelétrica do Rio Canoas e a ser encaminhada ao movimento dos atingidos por barragem do Estado de Santa Catarina. Então, nos termos do vereador proponente, coloco em discussão a moção de solidariedade. O vereador tem o nome das empresas que... do consórcio dessa obra? Não. Tenho, mas... Acho que eu não... Vamos. Tranquilo. Não sei se seria o foco, mas... mas a empresa tem, tem sim, pode ser divulgada, a empresa é triunfo, a empresa que está fazendo a usina hidrelétrica. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje. Indicação número 275, barra 2013, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais, e Conselho Municipal de Trânsito e Sistema Viário realizem estudos para a posterior retirada do canteiro central da rua Irineu Bornausen, em frente ao restaurante Franciscão. Em discussão. Vereador Adriano. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, comunidade que nos acompanha, essa indicação, ela vem ao encontro de uma revendicação dos moradores aí das Redondezas, especialmente do empresário do restaurante Franciscão, onde o canteiro central acaba, aqui nos horários de pico, principalmente no horário de almoço, acaba, não que atrapalhando, mas como o movimento dos caminhões que desviam o centro da cidade, passam por aí, há muitos carros estacionados e acabam se enroscando várias vezes, acontecendo até alguns acidentes em frente ao restaurante. Com a retirada desse canteiro central, possibilitaria um tráfego melhor dos veículos naquela localidade. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 276, a barra 2013, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal faça instalação de câmaras de monitoramento de segurança na praça do bairro São Jorge, bem como nas demais praças dos bairros de Xenxerê. Em discussão. Vereador Adriano. Também para explanar os senhores vereadores da comunidade, essa praça do bairro São Jorge é uma praça que é nova, recém construída, salvo engano, eu acho que não foi inaugurada ainda, acho que não foi inaugurada a praça do São Jorge. Isso já está sendo depredada, à noite ela está escura, então a preocupação realmente é para que essa praça que teve investimento alto aí, que são recursos do governo do Estado, salvo engano, na qual fomos fiscalizar numa sessão na Câmara Fiscaliza, se depreda e tem que ser investido mais dinheiro para depois poder recuperar. Então, essa solicitação é para que se estenda também as demais praças que tem o recurso público, porque se formos destinar uma pessoa, uma segurança, se torna inviável. agora, se tiver a Câmara de Monitoramento, vai auxiliar, não que vai solucionar, mas auxiliaria para coibir alguns vandalismos e algumas situações indesejadas naquela localidade. Em discussão, vereador Ivan Marques. Senhor presidente, dar os parabéns ao vereador Adriano, altamente louvável essa iniciativa, até nos traz a situação de que, infelizmente, uma obra que ainda nem inaugurada foi, já existe ação de vândalo, ou seja, pessoas que estão destruindo aquilo que todos nós estamos pagando. Então, até de que se tenha destaque para essa situação de que haja realmente uma preocupação da comunidade de auxiliar, de fiscalizar, de ligar para a polícia, de fazer a denúncia, porque é inaceitável de que esses monstros continuem destruindo aquilo que todos nós pagamos. Parabéns, vereador. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 277, barra 2013, do vereador Adriano de Martini, para que o Executivo Municipal, através do setor competente, realize estudo e posterior processo da regularização fundiária das propriedades localizadas na comunidade de linha Voltão. Em discussão. Senhor presidente, vereadores, comunidade. Também é uma reivindicação dos moradores da linha Voltão, sendo que, das famílias que existem em torno da comunidade, vereador Calfas, que sabes também que tens a propriedade de sua família próxima, a grande maioria delas não tem a escritura pública das suas áreas. Então, essa indicação vai em conta também do processo que está sendo organizado no município aqui de Xancherê, através da regularização fundiária da área urbana, também para que, de repente, essa empresa, dentro da legalidade, da possibilidade, também possa auxiliar na regularização fundiária dessas áreas. Haja visto que as pessoas que não têm o documento, sua escritura, aí não podem ampliar suas casas, não podem construir novas, não podem fazer nenhuma reforma sequer, porque não tem o documento, não tem a escritura para poder contrair um financiamento com as linhas de crédito que existem hoje no mercado. Então, peço o apoio dos colegas vereadores para a aprovação dessa indicação. Vereador Bia Justo. Senhor presidente, senhores vereadores, a preocupação do vereador Adriano, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Eu também sou filho de agricultores e meu pai tinha algumas áreas também sem escritura. No entanto, eu não vejo, dentro do objeto do contrato da regularização fundiária vigente, que o município tenha competência para fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque a regularização que está sendo feita em convênio com o Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, é específico para a área urbana. Na área rural, se houver sobra de terra, de área, que não tenha escrituração, é necessário fazer um processo de uso capião. O proprietário mesmo tem que contratar um advogado, entrar com o processo de uso capião, para que ele possa ter o reconhecimento daquela área, que é uma sobra, por isso que ela não tem escritura, e, consequentemente, conseguir o registro. E esse trabalho, quem estava realizando, não sei se ainda o está, é o governo do Estado, que, inclusive, está fazendo georreferenciamento de todas as áreas agrícolas, justamente para que todos possam ter a sua escritura. Então, eu entendo, e aí peço licença e com todo respeito e demonstrando aqui que, de fato, é uma preocupação importante, mas eu tenho convicção plena de que a Prefeitura não tem como realizar esse serviço, que é de atribuição do Estado, que pode fazê-lo através do georreferenciamento, ou através do proprietário contratando um advogado e entrando com a ação de uso capião. Então, por esse motivo, vereador, Reconhecendo a importância, eu vou me colocar de forma contrária, porque a Prefeitura não tem condições legais para realizar esse tipo de serviço. Vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, de fato, a situação, por se tratar de perímetro rural, ele inviabiliza esse procedimento de regularização fundiária urbana. Então, haveria, segundo a sugestão do vereador, a competência do Estado, que também foi questionada pelo Ministério Público, porque o Estado não pode estar trabalhando em questões de propriedade. Então, houve essa discussão e as ações que o Estado estava fazendo, salvo engano, foram repassadas, inclusive eu assumi algumas no passado, que o Estado deixou de fazer porque tratava de interesse particular. Então, a alternativa seria através de um uso capião através de advogado ou se estender o perímetro urbano até aquela localidade. Então, talvez fosse aí uma indicação. Senhor presidente, essa é uma sugestão de repente de redirecionar para o Estado, vereador. Ao invés de ser para o município, nós mandarmos para o Estado, que aí eu tenho certeza que, de fato, nós poderemos ter uma resposta positiva. Isso, então, acato a sugestão dos senhores e estendo, então, extensiva ao governo do Estado de Santa Catarina para que faça, tome as medidas cabíveis. Se me permite, acho que daí somente ao Estado tiraria o município, então, na redação. Isso, que não completa o município. A SDR, deixa eu tirar, então, no caso. Somente a SDR. Isso que representa o Estado aqui. Então, discussão, em votação, a indicação 277-2013 com as modificações feitas pelo proponente da referida indicação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Temos duas indicações feitas da tribuna pelo vereador Adriano de Martini. A primeira, endereçada ao Executivo Municipal, para que seja dado uma, seja colocado como prioridade o asfaltamento da rua de fronte a Pai de Xancherê. É isso, não é, vereador Adriano? Senhora vereadora, eu sugeri que a indicação fosse coletiva, tanto essa quanto a próxima. Ok, então, a indicação coletiva de todos os vereadores, endereçada ao Executivo Municipal, para que dê prioridade no asfaltamento da referida rua. O acesso, inclusive, à rua de fronte e ao acesso das ruas que fazem essa ligação. É Francisco Brites de Miranda o nome da rua, então? Sua rua, não é? É mais fácil de dizer. Somos vizinhos da Pai, não é? Também. Estrada de chão ainda, não é? Que é a... E aproveitar. Vamos fazer todo o asfaltamento lá, né, vereador Biasu? Com certeza. Inclusive, senhor presidente, parabenizo a iniciativa do vereador Adriano e reafirmo aqui o compromisso em nome da liderança do governo de fazer essa pavimentação, até porque não é justo, não é digno que pessoas com deficiência transitem em estradas com péssima trafegabilidade. E aqui o vereador Wilson Martins esteve comigo, juntamente com o vereador Ivan Marques, em conversa com o deputado ministro, e ele confirmou, de fato, que esses 30 quilômetros de asfalto na primeira etapa sairão com recursos do governo do Estado e do governo federal. Então, como o vereador faz parte do governo federal, seria justo também que fosse atendido esse pleito para que essa pavimentação saia. Então, assumo esse compromisso aí, sem dúvida nenhuma. em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Mais uma indicação coletiva, proposta pelo vereador Adriano e de todos os vereadores também. Indicação essa endereçada ao Executivo Municipal e a todas as secretarias envolvidas com relação à carta e à pauta de reivindicações apresentadas e entregues nessa sessão para que o Executivo e as secretarias viabilizem, dentro das suas possibilidades, o atendimento de todas essas importantes reivindicações feitas pela Pai de Xancherê. Então, em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos ainda um requerimento havia esquecido aqui de colocar na pauta, mas em tempo ainda, um requerimento do vereador Denilson Biasuz para que o secretário da Agricultura e o diretor da Cooperalfa venham até a sessão da Câmara na próxima quarta-feira explicar o cronograma dos atos praticados e se existe algum risco da Conab não vir para a Xancherê. Em discussão, o vereador Filap pela ordem e depois o vereador Adriano. Ou o vereador Adriano e depois o vereador Filap. Com todo respeito, vereador Biasuz, proponente desse requerimento, no início do ano também fiz aqui nessa casa um convite a todos os secretários municipais que viessem a essa casa explanar das suas ações do planejamento em todas as áreas do município. E, até agora, não obtivemos êxito e não apareceram para colocar. Por quê? Por que eu coloco isso? Que nós, enquanto legisladores, enquanto comunidade, devemos também saber do que se passa dentro das secretarias através desse planejamento que existe. Talvez, talvez, se viessem até essa casa, não teríamos algumas situações que acabamos percebendo no decorrer do tempo. Então, vereador, eu não sei, gostaria que pudesse verificar junto à Prefeitura Municipal também que verificasse isso para que possa ser encaminhado na sequência. Vereador Flávio Filap e depois o vereador Adnilson Bezos. Olha, eu acho que, vereador Bezos, com todo respeito à sua argumentação, à forma como o senhor colocou, eu acho que está se fazendo tempestade em copo d'água. Pelo seguinte, uma preocupação que nós, aqui em Xancherê, ficamos um longo tempo discutindo sobre a questão de BR-282, 282, e falava-se isso, falava-se aquilo, tal ou tal. A coisa tomou realmente um outro rumo a partir do momento que alguns vereadores, inclusive, vossa senhoria, se eu não estou enganado, que esteve em Brasília, conversando lá e chegando lá e conversando com as pessoas e viu que a realidade não era bem aquilo que estava se falando a respeito da BR-282 naquele momento. Naquele momento, as pessoas que foram, o Ivan Marques, o vereador Amélio, o Tatu, se eu não me engano, também esteve lá aquela vez na questão da BR, não esteve lá? Então foram quatro vereadores. Não. Mas tudo bem. Então, o que é o Caluco? O Calfas, que esteve entregando o relatório. E se mostrou uma outra situação de que realmente não era aquilo que estava sendo divulgado até então, ou que aquilo que se sabia. Então, foi importante a ida das pessoas para lá para saber exatamente como é que estava a situação. Desta vez, o vereador também foi para lá. O vereador foi por uma outra finalidade, mas também aproveitou, já que estava em Brasília, e foi ver essa situação. E trouxe apenas, do meu modo de entender, uma preocupação. Uma preocupação em relação à de que ficou bem claro e bem dito que, num primeiro momento, o prazo era 30 de agosto, ou 31 de agosto. Era esse, provavelmente, o prazo realmente estabelecido num primeiro momento. Dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. Ok. Se não foi realizado, certamente o município deve ter entrado em contato, como por várias vezes ouviu o Colato falando isso, ouviu o prefeito falando sobre isso, que as coisas estavam acertadas, que as coisas estavam encaminhadas. então foi dado um novo prazo. Perfeito. O vereador foi lá, conversou com aquele cidadão que falou isso, que mandou agora uma carta dizendo que o prazo foi estendido, que o novo prazo é este, é 30. não vejo nada de mais. Eu me parece que todas aquelas palavras que o senhor colocou, acho que o senhor exagerou na dose. Eu acho que colocar que as pessoas estão fazendo, jogando contra, mal agorados, pessoas que não querem que o município vá para frente, que o município não cresça. Olha, sinceramente, eu fico... O senhor não tem competência para censurar ninguém, o senhor não tem competência para dizer o que o vereador deve ou não falar. O senhor deveria conhecer melhor o regimento, vereador. Eu não citei o nome de ninguém. Posso terminar de falar? Posso, mas então não coloque palavras na minha boca, o senhor não tem o direito de me censurar. Não. Nós vivemos uma democracia, o senhor está preocupado por quê? Mas eu estou preocupado. Por que o senhor está preocupado? Posso terminar de falar? Então, por favor, senhor presidente, seja cumprido o regimento e já passou o prazo há muito tempo e eu deixarei registrado aqui. Eu estou me opondo à sua posição, então o senhor me respeitou. Então o senhor fique quieto, que agora não é a sua hora do senhor falar. Não fique quieto e quero que isso seja registrado em ata. A discussão está encerrada, a indiscussão está encerrada, a discussão está encerrada. Peço aos vereadores que se contenham. Vamos conduzir os trabalhos para o encerramento aqui. Vereador Filap, vereador Biasuz, peço que se acalmem, peço que os ânimos sejam contidos. Em discussão ainda o requerimento formulado pelo vereador Denílson Biasuz. Senhor presidente, sou totalmente favorável e sou até para alertar até o vereador Adriano, em relação à colocação dos secretários. Basta esta casa agendar com os secretários a informação que os secretários virão. Há exemplo do que já ocorreu com um dos secretários que é de esporte, cultura e lazer que já esteve nessa casa. Basta vossa excelência solicitar a data que gostaria de receber um dos secretários que tenho certeza que na data pautada virão. Há exemplo do que o próprio vereador Denílson Biasuz solicitou que na próxima sessão estivesse aqui presente. Os secretários estão à disposição desta casa. Vereadora Cilei? Eu concordo também com a colocação do Ivan que já foi solicitado pelo Adrianinho a presença dos secretários aqui. Só que eles estão esperando desta casa a confirmação da data para eles virem fazer as suas explanações. Então, eu acho que não é falta de vontade dos secretários, Adriano, e sim eles estão à disposição. Eu mesma solicitei para que o secretário da Assistência Social viesse a falar e até hoje eu acho que não foi solicitado a presença dele. Eu preciso concluir, presidente. Tem uma proposta e eu sou contrário à proposta do que o vereador apresentou, só estou justificando. Pela ordem. Eu fui interrompido na forma como eu estou tentando explicar, dizer por que eu estou sendo contrário à proposta simplesmente de um requerimento, só isso. Vereador Biasuz, vereador Ivan... Peço desculpa, Biasuz, se é essa a forma como o senhor está interpretando... O vereador Biasuz vai ter a oportunidade de se manifestar de forma breve, se possível, vereador Filé, conclua a sua argumentação. A minha argumentação é simples, eu só vejo que o vereador Biasuz foi muito claro e explicou, mostrou um requerimento que temos prazo até o final do mês de setembro. Pronto. Para que ficar chamando aqui o secretário nesse momento da indústria e comércio para explicar sobre o requerimento se vai ser cumprido e chamar um presidente da Cooper Alpha aqui para vir aqui e dizer que vai ser cumprido. Não, não precisa nada disso. É só simplesmente o final do mês, vai ser que é o prazo que foi dado, é o prazo que até o final do mês nós temos para que a prefeitura tenha isso na mão, está tudo certo, tudo resolvido. Se caso nós não conseguirmos nada disso, que como o vereador colocou, já está praticamente definido essas coisas, está tudo resolvido. Para quê? As pessoas vão vir aqui para dizer o quê? Olha, vai ser cumprido. Sim, mas o senhor tem o documento na mão que está dizendo que não precisa de documento. O que eu estou dizendo é que é desnecessário neste momento nós fazermos uma convocação destas pessoas aqui para vir dizer que vai ser cumprido. Não, está tudo encaminhado final do mês, está aqui, foi aprovado, está aqui o requerimento, a data e o prazo é este, a escritura está aqui, então é só isso. O que eu quero só dizer é isso, que não tem necessidade de chamar as pessoas aqui agora, nesse momento, por isso que eu me contraponho. E peço desculpas, desculpas, não é nada disso, não tem nada, questão pessoal, é só uma contraposição da sua desnecessidade de nós chamarmos essas autoridades aqui para vir simplesmente aqui explicar algo que vai ser feito, que está sendo encaminhado, ponto final. Antes do vereador, vereador Wilson. Senhor presidente, o debate é calorado, de fato, a discussão diz todo o respeito ao interesse do município e, obviamente, os vereadores aqui na condição de fiscais têm todo o direito de cobrar, têm todo o direito de sugerir. O que reportava a pergunta do Ivan sobre pedido de autorização, não para gravação, o interlocutor pode gravar sem pedido de autorização, que a prova é lícita, quando é o interlocutor que está gravando no caso, a licitude, então ele estava recoberto, na minha opinião, como advogado. Aí fazer uso e de como é que ele vai apresentar, isso cabe a ele assumir o risco, a consequência do que ele for utilizar como finalidade. Mas, enfim, não é esse o objetivo. A questão da vinda do secretário, se for para tratar exclusivamente desse assunto, como tem prazo, talvez até... Se ele viesse aqui para explicar sobre todo o seu trabalho, eu concordo que ele venha. Não apenas sobre isso. Antes de passar para o vereador Biasuzzi, antes de lhe conceder a palavra à sua manifestação, tenho uma sugestão. que esse requerimento seja feito por escrito, que a prefeitura, através do secretário da Agricultura, e, querendo, o diretor da Conab informe essa casa como está esse cronograma, se há algum risco, daqui a pouco trazer o diretor da Conab aqui, o vereador Biasuzzi. Então, quero que o vereador reflita se nós poderíamos, talvez, se for de vossa entendimento, transformar isso aqui por escrito. Essa semana, a resposta, a semana que vem, no caso, essa resposta vem, e aí, com as informações no papel, se evitaria, talvez, um constrangimento do diretor da Cooper Alva vir até essa casa. Só uma sugestão, vereador. senhor presidente, então, endossando aqui as palavras do Adriano, e eu fiquei, deixei bem claro na tribuna, que não seria para tratar somente desse assunto. E falei respeito aquilo que o Wilson falou, e disse que, inclusive, nós temos aí uma missão no próximo mês, entre o Brasil e a China, e o secretário do Desenvolvimento Econômico poderia tratar, e nós devemos tratar desse assunto. Afinal de contas, existem algumas situações de vereadores que podem acompanhar a missão. Além disso, tem a questão, quem levantou a polêmica ou a preocupação não foi a liderança do governo, não foram os vereadores da base. Quem levantou a preocupação foi o vereador Tatu. Eu apenas, dentro de um direito à livre argumentação como vereador e líder do governo não tem a obrigação de falar. E eu não vou admitir, senhor presidente, aqui, deixar bem claro que algum vereador diga o que eu tenho que falar e o que eu não tenho que falar. Aqui nós temos imunidade, nós somos pessoas adultas, todos nós temos as nossas consciências e os nossos compromissos. Agora, dizer que eu me cedi ou mandar eu ficar quieto com todo o respeito, vereador, eu o perdoo desta vez. Mas jamais repita esse erro, porque jamais eu vou fazer um discurso personalizado. Se a polêmica foi levantada, não foi por mim. E, além do mais, eu não entendo, o vereador Adriano também disse aqui que seria importante o secretário vir e essa seria uma hora oportuna. Depois dessa oportunidade, outros poderiam vir. Então, o que eu quero dizer aqui é que cada qual deve se expressar de forma livre, consciente e arcar com as responsabilidades daquilo que fala. agora não vou admitir finalizando que alguém me diga o que eu devo dizer e o que eu não devo dizer. Ok. Vereador Luiz, desculpe, interromper, não concluísse a sua manifestação. Nesse sentido, a gente vai ter discussões acaloradas no curso, a gente pede aos colegas vereadores que tenham urbanidade para tratar dos assuntos. Obviamente, nem tudo aquilo que a gente for falar vai agradar a todos. nós vamos ter o debate, o debate é para isso. Obrigado, Sérgio. A sugestão que eu li, a questão até, aproveitando até a deixa da vereadora Sirlei, meu chefe de gabinete acho que se ausentou, mas um bom tempo atrás eu pedi que ele entrasse em contato com o executivo, porque chegou até mim, talvez, justamente o contrário, que nós, que a casa, estaria, mas vou averiguar exatamente essa informação, mas o que chegou para mim foi o contrário, que a casa estava pronta esperando a disponibilidade dos secretários. Mas nós vamos equacionar, resolver isso e vamos fazer uma agenda aí. Assim? Porque não é uma convocação, é um convite, então, dentro das possibilidades de agenda de trabalho de cada secretário, a casa está à disposição, qualquer sessão, a qualquer hora, para ouvir cada um dos secretários. Mas eu vou me informar, vereadora Sirlei, talvez esteja vendo, ou tenha ocorrido um desencontro de informação, e vamos, até por ser uma indicação antiga do vereador Adriano, que nós, nas próximas sessões, quem sabe até o final do mês de outubro, todos os secretários possam vir até essa casa aqui e fazer essa explanação. Posso retificar parcialmente, então, senhor presidente, com certeza, acato algumas sugestões que a vossa senhoria fez e também o vereador Wilson. Por escrito, então, não? Não, no sentido apenas de nós deixarmos o diretor da Cooperalfa fora e mantermos a convocação do secretário, não apenas para tratar desse fato, aí o tema vai ser livre, e que nós aproveitemos a vinda dele aqui para falarmos dessa missão tão importante e que vai gerar polêmica aqui para o município. Então, o secretário, vindo aqui... Mas eu acho que não precisa nem de o vereador como líder do governo. Mas dentro dessa linha, senhor presidente, como o vereador Adriano nos cobrou que os secretários não estão vindo aqui, talvez seria a oportunidade de nós começarmos. O secretário de Saúde parece-me que já veio. Mas nós poderíamos começar já na próxima quarta-feira, assim como nós abrimos para várias entidades, que o secretário viesse aqui... Uma convocação, então. É, uma convocação para que nós discutíssemos todos os assuntos pertinentes, inclusive deu entrada a um projeto de lei aqui para alterar um dispositivo da lei de aceleração do desenvolvimento. Então, talvez seja até o momento para ele vir aqui e nos explicar como é que está a execução dessa lei. Então, com as ratificações feitas pelo proponente, então somente o secretário da Agricultura via essa casa dentro do cronograma já que nós vamos fazer. Então, o primeiro a vir aqui, ou melhor, o segundo, o secretário de Esporte já veio, o segundo vai ser o secretário da Agricultura e Indústria e Comércio, Neymar Brusa Amarela, quarta-feira. Então, um requerimento transformado em uma convocação para falar de todos os assuntos e se acharem interessante cobrar explicações, e ele pode ser o momento adequado. Em discussão? Eu vou discutir ainda, senhor presidente, até dentro dessa logística de que essa casa já foi o líder do governo entender, já estipulasse as datas para os demais seis secretários chegarem a essa casa. Então, se guia essa ordem de todas as sessões, sessão sim, sessão não, cada um dos secretários viesse a essa casa. Se até, num pedido, até não de um requerimento, até de uma convocação, já oficializando a data por essa casa estipulada. Tenho certeza certeza que o líder acho que não vai se opor a esse convite, no caso, usando até a termologia correta, do convite, não da convocação. Senhor presidente, eu concordo com o Ivan, só que isso deva ser feito quando muito dois ou três mensal, porque as reuniões também não têm datas definidas dos próximos meses, então fica difícil uma data especial para eles virem aqui. se é na sessão que seja feito mensal. Mas eu, vereadora Shirley, eu vou usar das prerrogativas que eu tenho e eu vou, de forma sugestiva, eu vou já agendar, certo? Vou dizer, está aberto o espaço no dia Y, no horário X, então, o secretário vir, ou se não quiser vir, quiser mandar alguém, mas o convite é para o secretário, quem vai responder pela pauta. deixamos fora essa questão dos demais secretários, vou fazer essa agenda e, dentro do possível, espero que os secretários cumpram, com a sugestão que a Casa vai oferecer de datas e horários. Então, em votação, conforme já alterado pelo vereador Biasuz, vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a sessão, o vereador João Paulo Menegatti se inscreveu nas explicações pessoais, segundo me falava aqui, que foi citado da tribuna pelo vereador Ivan Marques. Então, o vereador tem até cinco minutos para falar especificamente sobre a citação feita. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, já vamos direto ao ponto. A gente vai se referir a questão da Conab, a questão da Conab foi levantada aqui nessa tribuna pelo vereador Ivan, e dizer que aqui nessa tribuna, aqui nessa tribuna eu sou soberano, posso usar qualquer meio de provas para defender o nosso município. E é isso que eu estou fazendo, usando para defender o município de Xancherê. Porque já se passaram nove meses, nove meses, não é um dia, não é dois. foi lá em agosto, primeiro de agosto era para sair a escritura da Conab. Infelizmente, não saiu. Temos agora até dia 30 de setembro para sair a escritura da Conab. Será que vai sair? Se nós não pressionarmos, com certeza isso não vai sair. Então, a gente precisa realmente pressionar para que saia a escritura da Conab. E o que a gente precisa é a escritura na mão. Chega de enrolação, minha gente, chega de mentira. nós precisamos a escritura para que esses 40 milhões não sejam perdidos pelo município. Que o investimento venha ao município de Xancherê. Que venha amanhã ou depois somar na contrapartida do nosso município. É isso que a gente precisa. E dizer que o superintendente da Conab me pediu para usar de qualquer meios para que acontecessem as obras no nosso município. Que realmente não foi procurado pelo prefeito, pelo prefeito do nosso município, para a instalação desse grande empreendimento. Então, a questão dos deputados, já não entrou em questão de deputados aqui na sessão, mas entramos na questão do prefeito que realmente não está interessado no investimento de 40 milhões no município de Xancherê. Se Deus quiser, vou fazer uma pressa, uma novena de nove dias, para que a Conab realmente se instale no município de Xancherê. Muito obrigado. Não havendo mais assuntos a serem tratados, encerro a presença de sessão e marco a próxima sessão ordinária para o dia 18 de setembro de 2013, às 18h30. Muito obrigado e uma boa noite.